De 2019 pra 2020, enxergamos que era hora de um novo passo em nossa carreira. Um álbum de canções inéditas, algumas quentes e outras mais leves. Um álbum autoral, com a cara do Intimistas. Aí veio a pandemia e tudo parou, mas com ela surgiu uma ideia. Vamos registrar em vídeo esse lindo trabalho convidar pessoas queridas pra participar? Essa linda família que a gente vai ser, quando a luz acender que eu existo dentro de você. Nesse dia o céu vai se abrir, e até nosso Deus vai sorrir. É o fim da tristeza, o sol nunca mais vai se pôr. Um novo tempo, uma nova união, um novo normal, um novo álbum. Eu queria agradecer imensamente desde já o convite da família Intimistas. Fiquei muito feliz, me convidaram sair do Triângulo Mineiro pra vir. Consigo chamar a Grupo Intimistas, eu falo família, porque eles são família pra gente. Cantar com eles essa canção que tem uma representatividade muito bonita. Fala sobre semear, e a gente realmente é isso. Em Nikit tem artista, intimista e improvisado. É a primeira vez que eu canto numa parte do morro, desabitado, vendo o mar e vendo a ponte. Então fica aqui o meu agradecimento e todo o sucesso do mundo pra esses meninos. Gente, nós do Grupo Encontro de Batuqueiros gostaríamos de agradecer esse momento incrível que vivemos aqui agora, gravar com nossos irmãos do Grupo Intimistas. Subiu o Morro da Penha e subiria o Everest se fosse necessário. Vocês são família minha, tamo junto, intimistas. Queríamos agradecer de coração e dizer que foi um prazer estar aqui com vocês, valeu? E aí acabei chegando aqui, sendo surpreendido e descobrindo que aqui é a comunidade da rapaziada do Grupo, que é o Morro da Penha. E eu acho que pra mim é a primeira rapaziada que tem um DVD, onde você vê a maior parte da ponte de Rio Niterói e tem todos os cartões postais da cidade. Então, sucesso. É Deus quem aponta a estrela. A vida é pra quem sabe viver. Intimista, sucesso. É isso aí. Novo Nós!